No vídeo anterior e na sequência da história daquela bicicleta que estacionou no Parque do Corgo, diz-se que o rio, o rio que atravessa o parque, nasce num sítio distante, dificilmente imaginável. Diz-se também que quem viajou nessa bicicleta pedalou, pedalou desde a nascente e tão longe se encontra essa nascente num lugar chamado vazio. Assim como a bicicleta, esse vazio não é um simples vazio, não. Não é um vazio de conjeturas ou uma espécie de café central onde as vidas se conhecem, nem é a soleira da porta a servir de meio de comunicação social. Esse vazio onde nasce o rio é outro, o verdadeiro. De lá até aqui pedalou insistentemente o dono ou a dona daquela bicicleta. Os cientistas, nomeadamente os astrónomos e os teóricos da relatividade, focam nos dias de hoje as suas atenções nesse vazio onde tudo se fabrica e determina. É aí que o rio nasce e começa. Um amigo meu chamado Miguel, que pode bem ser meu primo até, pois temos um sobrenome comum, falou-me desse vazio. Eu peço desculpa pelo atrevimento de designar o Miguel como meu primo, pois o Miguel, tanto quanto eu sei, não é de facto meu familiar e nem sequer me conhece. Eu sim conheço-o e costumo ouvi-lo, tentando aprender o que ele tão bem sabe e ensina, concretamente, sobre esse vazio. Há dias, dizia ele, que num lugar distante, no espaço e no tempo, duas galáxias encontraram-se, não se conhecendo evidências para afirmar que foi obra divina ou mero acaso. Desse encontro, que ocorreu há 11 insignificantes 5,7 mil milhões de anos, resultou um enamoramento que deu origem ao nascimento de um conjunto razoável de estrelas. Uma das galáxias, a galáxia de Sagitário, intersetou nesse tempo longínquo uma outra, num dos seus lugares mais periféricos. Esta outra galáxia, permitam-me, é a nossa, é a Via Láctea. E uma das estrelas nascidas daquele enamoramento foi o Sol. E com o Sol surgiram mais tarde os planetas que, como a Terra, em volta dele circulam. A bicicleta que estacionou ali, no Parque do Corgo, viajou desse lugar infindo e desse tempo. E também quem se sentou no celim daquela bicicleta, pedalou, pedalou, desde o mesmo lugar e do mesmo tempo.